A gente se prepara para o mundo, né? É o dever da gente. Somos soldados na música. Que ela é o que chegue aos ouvidos de todos, de todas as mulheres, principalmente. Que a minha voz alcance, chegue, entendeu? Ao ouvido de todas, a minha mensagem é uma mensagem para acordar a humanidade. Acordar o povo, acorda. Aproveitar isso que Deus deu, que é a vida. Que nos tornemos cada vez mais simples. Porque esse direito da arte não é para todos. E quando somos privilegiados, sorteados, para que sejamos parte dessa função, dessa missão tão rica, é para que vocês sejam cada vez mais humildes, mais agradecidos, e sempre poder dizer obrigado, meu Deus. que o tempo não para, não para, não, não para.